Civilizações do espaço visitando a Terra. O caso Pedro Zilli. O dia 18 de novembro de 1957, às dez e meia da manhã, o senhor Pedro Zilli estava trabalhando na construção de um estufo para fumo no seu sítio, que fica a dois quilômetros da localidade de Criciúma. Quando notou um chiado, assim como de uma chaleira fervendo água, deixando escapar a pressão. Achou esquisito, mas não deu importância ao fato do seu ajudante. João Hernani também ouviu. Vinte minutos mais tarde, precisando de madeira, Pedro Zilli mandou o camarada ir buscá-la. Ele já subiu em uma pequena elevação via o árvore estranho na baixada do terreno e chamou o patrão. Então, ambos constataram que havia dois aparelhos redondos, sem asas, cor de alumínio, parados a cerca de um metro do chão, perto do laranjal e de um bosque de eucaliptos. Quando o colônio e seu companheiro se aproximaram, saíram da chácara seis indivíduos de estatura média, vestimenta cinza, mãos e pés brancos. Correram agilmente e entraram nos objetos por baixo, três em cada um, três em cada um. Em seguida, os dois engenhos decolaram, produzindo curvaturas nas palmeiras presentes no local do pouso. Ao passar de por cima dos eucaliptos, surgiram por trás das árvores mais três naves, iguais e todas sumiram na distância, em poucos segundos, em grande velocidade. Outro caso, o caso Domenstein. Em Ritzes, em 1958, ocorreu um importante caso ufológico em Domenstein, na Suécia. Hans Gustavsson e Stig Wiedenberg voltavam de um baile ocorrido em Roganans, por volta às três horas da manhã. Já próximo a Domenstein, eles perceberam uma luz estranha através de uma clareira nas árvores. Com a curiosidade aguçada, eles saíram do seu automóvel e se dirigiram em direção a essa luz. Eles andaram aproximadamente uns dez metros e puderam distinguir um objeto em forma de disco, repousando sobre três hastes. Com um diâmetro de aproximadamente quatro a cinco metros e com uma altura de cerca de um metro. Era brilhante, mas não era nem ofuscante, nem estava quente. No centro desta luminescência jogavam distinguir um ponto mais sombrio. Em artigo publicado pelos periódicos Daglade e pelo Svenska Dagladet, em Riuszburg, pelo Tignigen, de Estocolmo. Repentidamente fomos atacados por quatro criaturas de cor cinza chumbo, com cerca de um metro e vinte de altura e trinta e cinco centímetros de largura. Não parecia ter membros e lembravam quilhas ou muffins, bolo em inglês para o chá. Mas quando nos atacaram, pegaram-nos firmemente e tentaram nos jogar para a sua máquina. Era difícil nós defendermos, porque não podíamos enfrentar essas criaturas que tinham a consciência de um bloco de gelo. Que tinham a consistência de um bloco de gelo. Quando tentei me desprender, meu braço direito mergulhou até o cotovelo de uma delas. Fedi como velhos pântanos. Segundo Gustafson. Em um momento os quatro se lançaram contra mim. Aí é difícil. Ainda é difícil atualmente tentar explicar isto a mim próprio. Mas tive a mim que tem a impressão de que estas coisas podiam ler os meus pensamentos. Na fração de segundo que precedeu o momento em que eu tentei atacá-los, pararam o ataque que eu estava enviado de lhe fazer. Sua força física não era grande, mas eles estavam entreinados para a luta. Felizmente para mim havia uma placa indicadora de um parque de camping perto do local onde me encontrava e apertei os meus braços em volta dela. Era a minha única chance. O Iberber continuou. Calculamos que esta luta durou quatro a sete minutos. As criaturas concentraram seus esforços em rãs e subtamente me achei livre. Deram-me um descanso. Aproveitei a ocasião para correr para o automóvel. Comecei a businar. Olhei através dos parabrisos e vi rãs em cima de um poste. E essas criaturas agarrando, agarradas a ele, para que o largassem, eles se agarravam no poste e eles puxavam horizontalmente. Logo que a busina começou a fazer barulho, deixaram-no e ele caiu no solo sofrendo ferimento. Corri para ele. Neste momento o aparelho subiu nos áreas. Sua luz se tornou mais intensa. Nós tomamos então consenso de um cheiro que nos lembrou ao mesmo tempo o éter e salsichas queimadas. Mas o que mais nos chamou a atenção foi o som emitido pelo objeto. Um som intenso, agudo e forte que mais se sentia do que se ouvia. Quando o objeto decolou, eu, correndo e rãs estendido por terra, fomos sacudidos por fortes vibrações extremamente rápidas que nos paralisaram para o completo. Gustavo calculou que a máquina descreveu uma curva acima da água. Contudo, o Hildenberg pensou que ele subiu reto em direção ao céu. Interessante que no decorrer dos seus interrogatórios, ambos estavam no limite da histeria que expuseram os dois a chorar sem parar. Quando compreenderam toda a dimensão daquilo que acabaram de passar, levaram cerca de 11 minutos para recobrar suas sacudades. E depois arrancaram para Welsenborg. O Hildenberg não conseguiram começar a falar, a não ser quando quatro que estavam entrando na cidade juraram um ao outro nada a falar sobre o assunto. Porque sabiam que todo mundo iria ridicularizar eles. Mas devido ao seu estado físico e desordem, a sua atitude tensa, seus amigos lhe perguntaram o que se passava. Foi então que decidiram contar sua história ao Ministério da Defesa e aos jornais. No dia 8 de junho de 1959, os dois homens foram examinados pelo doutor Hildenberg Kijlen, que assinou os seus certificados médicos. Seguidos para discussões, no dia 10 de junho de 1960, os jornais anunciaram o novo exame dos dois homens pelos doutores Lanz Eriks Essen e Kilmen Helsten, de Welsenborg, que lhe aplicaram a técnica dominada de hipnose e análise. É essencialmente a mesma que aquela do interrogatório aplicado ao paciente sobre a infância de sais, de sótio, de amital ou de pentotal. Só que, neste caso, o indivíduo é previamente colocado em estado de hipnose. Esta técnica permite, então, um contra-exame, pelo menos, tão incisivo, quanto àqueles praticados pela polícia ou pelo exército. O doutor S, os exames dão em particular quanto à possibilidade de uma alucinação, mas os testes revelaram que suas experiências proviam diretamente do exterior deles próprios e que eles podiam claramente coordenar experiências diferentes daquela questão. Suas descrições respectivas do que se produziu foram corretas e concordantes. A única impressão falsa que eles possam ter tido foi quanto à forma dos homenzinhos, o que é bem compreensível especificar os dois médicos. As análises não forneceram nenhuma indicação quanto ao contato com os seres, mas os dois psiquiatras. Penso que Heidenberg e Gustafsson se chocaram realmente com o campo de força extremamente potente. O resultado dado pelo exame de hipnose análise foi, na sua essência, o mesmo que o precedente, diferindo apenas em alguns detalhes menores, o doutor S, declarou então à imprensa, deve-se acreditar que a atitude destes dois homens era de completa sobriedade. Não tentando florear, fosse o que fosse, os traços característicos do incidente, exageraram ou embelezá-lo, ou mesmo tentaram interpretar os fatos que fizeram apenas comunicá-los. Ambos foram muito receptivos a esta forma de análise e pense que em face deste resultado é uma das pesquisas com mais vezes que já fiz. O Ministério da Defesa publicou então um comunicado que no dia 18 de janeiro, o Svenksa Dagbladet revelou que o psicólogo do exército, doutor Michel Wattest, dirigiu a maior parte do interrogatório conduzido por militares e policiais, que durou 12 horas. Eis algumas especificações dadas pelo diário informativo. Weidenberg foi isento do serviço militar em 1948 por agorofobia. Nenhum dos homens tem qualquer espécie de informação profissional que lhe permita exercer uma profissão. Weidenberg parece mais comunicativo que Gustafsson. Deu uma impressão de nervosismo, modificou a sua posição em função do que julgou-se, mas favorava a defesa de sua honestidade. Pareceu um pouco assustado, sentou escapar das perguntas. Quando estes repetiram rapidamente, seu recurso constante foi o de referir a sua experiência e afirmar que não podia ajudar a explicar o que sofreu. Os investigadores acharam estranho que a luta com as criaturas tenha sido omitida durante algum tempo. As afirmações de Weidenberg são pouco específicas, são vagas, por vezes francamente irracionais, e se mostram bem corretas. Explora sua situação até certo ponto, instituindo sobre o fato de que se colocou voluntariamente à disposição dos investigadores, considerando os interesses da imprensa e dos mesmos interessados. Gustafsson não é tão comunicativo, responde frequentemente. Como se estivesse restando uma lição, reporta-se ao que declarou procedente e não consegue dizer mais. Além disso, o doutor Wasker pensa que alguém pode ter aconselhado a não fugir de sua história. Uma vítima completa de uma influência mental, como para Weidenberg, não é irracional. Pense que as preocupações morais de sua mãe o possam ter seriamente levado para um mundo conceitual particular. Para resumir, a credibilidade dos dois homens devia ser fortemente colocada em dúvida. Ambos parecem bem convencidos da veracidade de sua experiência, mas a possibilidade de uma simples articulação não deve ser posta à parte. É provado que Weidenberg tenha sido vítima de uma autossugestão e que, por seu turno, tenha influenciado Gustafsson. Além de suas convicções muito subjetivas, existem razões para pôr em dúvida a honestidade destes dois homens como testemunhas. O Sr. Carl Costa Reim, jornalista e escritor correspondente da APRO na Suíça, tomou conhecimento das conclusões negativas desta investigação militar e quis prosseguir as investigações. Encontrou-se, portanto, com estes dois homens que lhe afirmaram o que segue. Primeiro, os representantes do Exército eram muito céticos, portanto deixaram de ser objetivos logo de início, e o inquérito foi conduzido de um modo continueiro, lento e superfície. Segundo, o psicólogo do Exército era de origem alemã e apenas compreendia parcialmente o que eles diziam. Terceiro, quem não foi feito nenhum levantamento de qualquer amostra do solo para ser examinado, embora todos os homens do Ministério da Defesa tenham percorrido toda a zona medindo com metros durante horas. Além disso, o único material que tinham com eles era um gravador, que estava avariado. Das declarações feitas pelo Dr. Ensen Kelston, baseadas sobre os resultados da hipnose e análise, a qual permite chegar aos fatos sem ter que eliminar os embelezamentos do mental consciente, faz salientar que o resumo do inquérito militar é feitiço. Qualquer pessoa submetida a contra-interrogatório pode ser influenciada pelo cansaço. Pelo aborrecimento devido à sucessão, constantes perguntas. Quando se pesquisam, venham os antecedentes que uma testemunha pode se descobrir dados sobre a sua personalidade, que interpretados por uma personalidade diferente, pode se tornar negativo, aí desonrosos. Leva-nos a pensar que os dois médicos do primeiro exame conduziram um inquérito impessoal. O objetivo. Enquanto os militares blefaram, tentando descobrir contradições, desacreditando assim as testemunhas. O caso da Ilha Trindade. O caso da Ilha Trindade é um dos mais importantes casos da ufologia brasileira e mundial, quanto citado ainda hoje em diversos sites, revistas e ufológicos. Isso se deve pela qualidade de imagem dos testemunhos associados ao caso. Em 16 de ano de 1958, o navio Almirante Saldanha da Marinha do Brasil estava próximo à Ilha de Trindade, no litorado brasileiro, e sua tripulação fazia pesquisa associada ao Ano Geofísico Internacional. O evento desta data em que foram obtidos fotografias de um disco vador é o ápice de uma série de fenômenos verificados na ilha nas semanas anteriores e testemunhos por operários, marinheiros e oficiais em várias ocasiões, entre dezembro de 1957 e janeiro de 1958. Deste, pelo menos cinco incidentes haviam chamado a atenção, pois tiveram, como testemunhos oficiais de alta patência de cientistas e os especialistas presentes no local, um destes eventos ocorreu no final de 1957, em uma manhã clara e ensolarada. Quando um balão meteorológico foi lançado para estudos, o comandante Bacelar estava no interior de uma estação de rádio acompanhando o experimento. Em dado momento, houve uma distorção dos sinais, levando o comandante a acreditar que os equipamentos do balão haviam se desprendido. Ele avisou um dos seus subordinados que saiu para verificar. Ao voltar, o oficial afirmou que havia um outro objeto no céu, próximo do balão. O comandante correu para observar e avistou o referido objeto, andando erraticamente pelo céu, fazendo uma nova fechada de alta velocidade. Olhando com instrumentos, o oficial percebeu que o objeto era circular e de aparência metálica. Após o evento, o militar enviou uma mensagem via rádio para a Central da Marinha solicitando informações. Este é o terceiro evento registrado na ilha em poucos dias. O número de aparições aumentou consideravelmente, com aparições quase diárias. Nos primeiros dias de janeiro de 1958, o objeto foi novamente registrado, sendo que desta vez causou pânico entre os presentes, pois o objeto realizou manobras muito baixas. Em alguns casos, parecia que se chocaria com instalações militares e científicas da ilha. Estes fatos já estavam sendo investigados pela Marinha. Neste episódio, em específico, as testemunhas foram interrogadas cuidadosamente. Um sargento da Marinha, presente na ocasião, conseguiu uma fotografia do OVNI. O negativo foi apreendido pela Marinha. Dias depois, deste ano, em 16 de janeiro, o almeio de sargento chegava à ilha de Trindade, tendo a bota fotógrafo profissional ao meio para a unha. Por volta do meio-dia, o OVNI apareceu novamente, chamando a atenção de vários militares presentes, tanto na ilha quanto nas embagações presentes no local. O OVNI veio em direção à ilha em alta velocidade, pairou ligeiramente sobre um pico, desapareceu atrás dele por algum tempo e movimentou-se em direção ao mar. Barahuna conseguiu obter quatro imagens do objeto durante estas manobras. Segundo os jornais cariocos da época, devido à reflexão do caso na mídia, o Pentágono solicitou coques das fotografias para análise. Segundo o embaixador americano, na época, o Pentágono tinha interesse em comparar estas fotografias com outras existentes em seus arquivos. Talvez este pedido tenha ocorrido motivado pela visita do Major General Thomas Derry da Força Aérea Americana ao Rio de Janeiro, dia antes da notícia ser vinculada. O evento de 16 de janeiro obrigou a investigação oficial por parte da Marinha do Brasil por determinação do Congresso Nacional. O inquérito aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 27 de fevereiro de 1958, de autoria do deputado Sérgio Magalhães solicitado com a Marinha explicasse os faces relacionados ao incidente da Ilha de Trindade. Diário do Congresso Nacional, 27 de fevereiro de 1958. Objeto, o Ministério da Marinha solicitado a responder as seguintes perguntas ao deputado Sérgio Magalhães. As perguntas formuladas são as seguintes. Se é verdade que a tripulação do navio Almirante Saldanha assistiu ao aparecimento do estranho objeto sobre a Ilha de Trindade? 2. Considere que a nota oficial emitida pelo Gabinete do Ministro, a Marinha reconhece que foram tiradas fotos do estranho objeto na presença de grande número de elementos da guarnição do navio Almirante Saldanha. Pergunte se foi aberto algum inquérito e tomasse os depoimentos dos tripulantes. 3. Na hipótese negativa que se baseia no Ministério da Marinha que se baseia o Ministério da Marinha para não dar importância ao fato. 4. Se é verdade que as fotos foram reveladas na presença da oficialidade do navio Almirante Saldanha, denunciando logo o estranho objeto. 5. Se os acontecimentos foram submetidos a exame a fim de apurar qualquer fotografia realizada antes do acontecimento. 6. Por que o fato foi mantido exigido durante cerca de um mês? 7. Se é verdade que outros fenômenos e dentes foram observados por oficiais da Marinha? 8. Se é verdade que o comodante do rebocador tridente assiste ao aparecimento do objeto chamado de escravador? 8. O aparecimento desses estranhos objetos conhecidos como de escravadores vem despertando há mais de 10 anos de interesse e a curiosidade mundiais. 9. Pela primeira vez, porém, o fenômeno é assistido por grande número de elementos de uma força militar e suas fotografias recebem a chamada oficial. 10. Uma nota distribuída à imprensa pelo gabinete do Ministério da Marinha, sendo, entretanto, uma questão que afeta a segurança nacional, necessita de um maior esclarecimento. 10. Por quanto a contradição às notícias divulgadas, sempre a Marinha procure a informar a opinião pública. Ainda mais que, declarando oficialmente o gabinete, o Ministério da Marinha ter grande número de elementos na guarnição do navio Saldanha da Gama, visto o estranho objeto fotografado sobre a Ilha Trindade. Não foram tomados os depoimentos dos tripulantes ou outras qualquer providências, como confessa o chefe do Estado-Maior da Armada ao responder à imprensa. Em resposta a essa solicitação, o deputado teve acesso a um documento oficial da Marinha onde era confirmado todo o episódio, inclusive acrescentando novos dados. O caso da Ilha Trindade é muito combatido por céticos, detratores do fenômeno óbvio. A maneira como isso tudo começou é um tanto quanto ridículo. O caso foi divulgado de imediato, ganhando grande reflexão já naquela época. Houve um furo jornalístico por parte de um noticiado da época, que provocou a ira do seu concorrente direto, que publicaria a notícia em primeira mão. Em resposta a esse jeito, produziu um artigo que tentou desmistificar o caso. A confusão estava feita de céticos embarcados na história usando o caso em sua batalha por negar os fatos ufológicos. Atualmente existem vários estudos céticos sobre o caso, sendo divulgados por vários sites céticos, inclusive brasileiros. Nenhum destes estudos se sustenta, embora os céticos discordam desta afirmação. Vejamos então o conjunto destas tentativas de reputação apresentadas repetidamente, incansavelmente por este grupo. A idoneidade do autor. Este é um dos principais argumentos apresentados. Sendo os céticos, as fotografias de Barauna não podem ser consideradas legítimas, porque Barauna seria um mestre em fojar fósseis de jovens. Inclusive publicando artigo ilustrado de uma revista de grande repetição na época. Em período anterior, as ocorrências são editadas em trindade. De fato, existiu tal artigo publicado. Este é uma afirmação verdadeira, mas vejamos. Almiro Barauna era cético em relação aos distribuidores. Ele produziu o artigo com a intenção de mostrar que os casos de fotografia de obra teriam origem em fraudes. Se verificarmos as fotografias deste artigo, como as fotografias obtidas em trindade, na presença de 48 pessoas, veremos uma diferença brutal de qualidade. Outro detalhe que não vemos céticos citarem é o fato de que Almiro Barauna não usou as fotografias de trindade para desacreditar os casos ufológicos que a propôs geram. Já que ele, antes disso, se apresentava como cético. Seria uma oportunidade repetida para qualquer cético. Se ele não fez isso, só podemos concluir que não houve fraude e o caso foi sim legítimo. Para encerrar de vez a questão sobre a idoneidade de Barauna, perguntamos. Por que uma pessoa que um dia fraudou fotografias ufológicas com o intuito de desmoralizar a ufologia mudou repetidamente de lado por acaso isso impede alguém ter uma experiência legítima? Pergunta. Obrigado. Obrigado. Outro caso em St. Hubert, como aconteceu na base aérea de North Bay, várias observações de uso também foram registradas sobre a base do comando aéreo e seccional móvel de Quebec em St. Hubert, a 80 milhas a leste de Montreal. O Toronto está ao descrever o mais celebre destes casos noticiava. As autoridades da Força Aérea ficaram perplexas hoje com o objeto ator não identificado e misterioso, que surgiu como uma balde de luz vermelha, luz espacial do Canadá, sobre uma instituição de defesa próxima a Montreal, desaparecendo rumo ao norte na velocidade superior à do som. O objeto foi inicialmente observado por volta das 8 da noite pelo pessoal da torre de controle. Muitos centenas de outros funcionários do aeroporto e moradores locais observaram, assombrados de um aparelho silencioso, vermelho e luminoso, flutuando sobre um campo de pouso a uma altitude calculada entre 3 a 7 mil pés. O fato inacreditável é que o objeto, enquanto flutuava sobre a base aérea, não foi registrado pelas téticas dos ratares da torre de controle. Depois, tão inesperadamente, quando tinha aparecido, desapareceu o rumo ao norte na direção de Montreal, numa velocidade superior a de qualquer jato interceptador da base do comando aéreo. As descrições aparelham desde uma bola negra como uma luz vermelha, até um charuto vermelho e comprido. As testemunhas foram unâncias em afirmar que o que tinham visto era inteiramente não convencional. Tré Vorter, que avistou o aparelho de Montreal, setentrional, descreveu-o assim Uma esfera grande, dependurada no céu a sudoeste, dependurada no céu a sudoeste. A princípio parecia estar imóvel, então lentamente foi se afastando até desaparecer de vista. E Cláudio M, que avistou o objeto com mais 10 vizinhos, declarou o seguinte Ele parecia com uma bola grande, com 10 pés. Dava a impressão de que havia luz amarela dentro dele, enquanto o objeto passava sobre o campo pequeno dos jatos e de fogo saindo do seu interior. A impressão de Mr. Mephsen foi de que o objeto pretendia aterrissar num campo das proximidades, porém, após hesitar durante alguns minutos, afastou-se com uma velocidade muito alta. Os funcionários do governo foram forçados a afastar qualquer tipo de explicação convencional. Um porta-voz de Sainte Rupert, que foi citado como tendo dito, tratasse que o verdadeiro UFO, pelo que nos diz respeito, o relato feito pelo Toronto Star, afirmava que o serviço meteorológico oficial do Aeroporto Interacional de Dorvan, considerava que o objeto, considerava que o misterioso objeto, talvez tratasse que o barão meteorológico, que tinha sido solto uma hora antes do misterioso objeto ter sido avistado. Contudo, uma fonte autorizada declarou que o balão era branco e levava uma luz branca e não vermelha. A observação originou os comentários feitos por William B. Smith, ex-superintendente da Engenharia e Regulagem de Rádio do Departamento dos Transportes, que tinha enxaqueado o projeto Magnet, encarregado das pesquisas sobre UFOs realizadas entre 1950 e 1954, seu patrocínio do DOT, calçado na sua pesquisa extensiva. Afirmava que tais objetos pareciam vermelhos quando parados, mudavam para laranja e brancos quando se deslocavam. Eram ou redondos ou conformados com charutos, já com até 50 pés de comprimento. Meu staff é de opinião que eles são naves espaciais. A Força Aérea Canadense, visivelmente perturbada com o incidente, com as revelações feitas pelo pessoal militar, tratou mais do que depressa de adotar a atitude do Serviço Secretário dos Estados Unidos e com relação às informações desse tipo. E com o exercício como JANAP-146. Essa decisão foi tomada a fim de silenciar, de uma vez por todas as futuras revelações, de que os funcionários que divulgassem as ações relacionadas com nós estariam sujeitos apesar das condições. O caso de Boianai, no ano de 1959, ocorreu um dos mais conhecidos classes da Fulgão Mundial. Por duas noites consecutivas, os tripulados foram observados na região de Boianai, em Papua Nova Guiné. Em 1954, Papua Nova Guiné ainda eram territórios australianos. Em junho daquele ano, ocorreram numerosos avistamentos fulógicos sobre essa região. Destacando-se aí os avistamentos de Boianai, tendo como protagonista o Padre Gil, que mantinha uma missa anglicana na região e 45 nativos professores e enfermeiras. Primeira carta e ceticismo. Na noite de 25 de junho, um dos coordenadores de uma missa anglicana, Padre William B. Gil, escreveu ao reverente David Durier, do colégio Ante Aydens, em Dogura, encaminhando um relato de uma experiência vivida por Stephen Moy, que era um professor assistente em missão que ele mantinha. Caro David, dê uma olhada nessa informação extraordinária. Eu estou convencido sobre a teoria da visitação. Existe um considerado número de relatórios este mesmo, este mesmo, de testemunhas renomadas, algo peculiar a respeito destes relatórios, mas recente é que os ursos parecem estar estacionários em Boianai, ou saindo de Boianai. O vizinho Monte Pude parece ser a área do sobrevoo. Eu mesmo observei uma luz branca estacionária na mesma noite de 9 de abril, mas em um lugar diferente do mesmo horário. Eu acredito que seus alunos também avistaram um sobre Boianai. O assistente do gabinete distrital Bob Smith e o Sr. Glover também viram isso, ou algo similar em diferentes ocasiões, sobre Boianai. Apesar de que eu penso que o povo baiana disse, e eles observam isso viajando através do seu ouvido para a nossa direção. Eu acho que essa é a primeira vez que o disco foi identificado como tal. Eu não duvido... Eu não duvido... da existência dessas coisas. Na verdade, eu não posso, pois vir por mim mesmo. Mas minha mente simples continua pedindo evidências científicas antes de eu aceitar a teoria de espaço exterior. Eu estou inclinado a acreditar que provavelmente muitos usos são algum tipo de fenômeno elétrico, ou talvez a produzir pelas explosões atômicas. Primeira observação e segunda carta. Pela carta acima observa-se 7 ceticismo no reverendo Guil. Porém, no dia seguinte ele mesmo teve um avistamento significativo que mudaram sua opinião em nova carta ao reverendo David Dúria. Ele escreveu... A vida é estranha, não é mesmo? Pergunta. Ontem eu escrevi uma carta a você, que eu ainda pretendo enviar a você, expressando opiniões sobre UFOs. Agora menos de 24 horas depois eu tive uma mudança nas minhas opiniões. Noite passada nós estávamos em Boianá e experimentamos 4 horas de avistamento de atividades UFOs. Não há dúvida de que eles são manipulados por seres de algum tipo. Às vezes é absolutamente impressionante. Aqui está o relato. Por favor, faça circular, mas muito cuidado com ele, pois não tem um outro. Naquela noite, dia 26 de junho, o Padre Guil observou um objeto luminoso de cor branca estático no céu. Na direção noroeste, a sua posição... O objeto aproximou-se da missão e pairou no ar a aproximadamente 100 metros de distância. Nesse local estavam 38 pessoas, inclusive o Padre Guil. Os professores Steven Gilmoy e Ananis Harata, além da senhora Nelson Molli, que se reuniram para observar o UFO principal, que tinha a forma de um grande disco achatado. Ele aparentemente era sólido e circular, com uma base ampla e um convés superior estreito. O objeto aparentava ter quatro pernas na parte inferior, além de quatro painéis ou portinholas no lado do objeto, que pareciam brilhar um pouco mais que o resto. A certos intervalos de tempo, o objeto produzia um fecho de luz azulado direcionada para cima e em direção ao céu, no âmbito de 45 graus. Do dele que superou havia o que parecia ser homens comuns que vieram para fora do objeto. Havia quatro homens no total. Em alguns momentos, dois, depois um, depois três, depois quatro. Pouco depois, o raio de luz azul e os homens desapareceram. O objeto depois movia-se por entre as nuvens. Houve outros avistamentos de urso naquela noite. Guil descreveu as condições climáticas como variando entre nuvem e céu limpo. Ficando nublado mais tarde, ele estimou a altura das nuvens em aproximadamente 600 metros. No primeiro avistamento, de acordo com o padre Guil, parecia estar a 150 metros acima do mar. Durante todo o tempo, o urso principal estava perfeitamente visível e permaneceu, na maior parte do tempo, estacionado no céu durante aproximadamente 25 minutos de observação. Segunda carta, terceira carta. Na noite seguinte, 17 de julho, ocorreu outro episódio semelhante e o padre Guil escreveu outro relatório. Essesrigos palestinos nos 38 dias. Ou o padre Guil, é Esta é o graça, kenntose o reo de lixo, eu acho, questões, ьте essa parte da ciência. a terceira carta um grande UFO observado por Anne Lauren às 18 horas aparentemente na mesma posição da noite passada 26 do 6 de 1959 só parecia um pouco menor quando WBG observou a 18 e 2 eu chamei Ananias e vários outros e nós permanecemos observando e embora o sol tenha acabado de se por havia um pouco de luz por uns 15 minutos quando observamos figuras aparecer no topo dele não havia dúvida de que eram humanos possivelmente o mesmo objeto que eu achei que era a nave-mãe na última noite dois outros pequenos objetos foram vistos ao mesmo tempo estacionários um sob colinos a oeste ou diretamente acima da nossa cabeça na maior dos tripulantes pareciam envolvidos em alguma atividade próxima ao centro do deito onde de vez em quando flexionava seus braços para cima e para baixo como se estivesse arrumando ou ajustando alguma coisa uma das figuras aparentemente olhou para baixo para nós é um grupo com uma dúzia de pessoas eu estiquei o braço acima da minha cabeça e para minha surpresa a figura fez o mesmo e Ananias balançou os dois braços acima de sua cabeça quando as duas figuras fizeram mesmo Ananias e todos nós começamos a assinar com os braços e todos os tripulantes agora apareciam assinar de volta não havia dúvida que nossos acentos estavam sendo respondidos todos os garotos da missão assobiavam de alegria ou de surpresa estava oculto a vez antes como a escuridão começava a cair eu enviei Erick Kodawari para a lanterna que direcionou uma série de longas piscadas em direção ao UFO depois de um minuto ou dois o UFO aparentemente estendeu entendeu as mensagens de realizou o breze movimento para frente e para trás depois disso o objeto ficou maior aparentemente vindo em nossa direção ele parou depois de meio minuto e se afastou depois de outros dois ou três minutos as figuras aparentemente perderam interesse em nós pois eles desapareceram pelo deito às 16 e 25 duas figuras e apareceram para continuar o que eles estavam fazendo antes da interrupção o holofote azul apareceu por alguns segundos por duas vezes seguidas o padre Guil descreveu como ele e as pessoas na missão chamar a chamar e assinar aos tripulantes chamando-os para descer mas não houve resposta que pudesse notar os dois pequenos ursos acima dele permaneceram estacionários até às 18h30 não houve alteração de cena e o padre Guil foi jantar as 19 horas após um dos UFOs apenas um dos UFOs era observado com tamanho embora com tamanho menor e o grupo de observadores foi até a igreja para o louvor depois do louvor a visibilidade estava limitada com o céu coberto por nuvens e nada mais foi visto às 22 e 41 som penetrante semelhante a uma explosão foi ouvido acordado e foi ouvido acordando e assustando as pessoas da mídia da missa e o barulho parecia ter se originado muito próximo das casas era diferente do trovão normal nada foi observado mas todo o céu apareceu nublado e por ocasião desses avistamentos o padre Guil já estava em retorno com retorno para a na Austrália agendado uma vez na Austrália ele divulgou seus avistamentos membros do Victor Inflai só serviços risos só se registraram o caso considerando como um dos mais importantes avistamentos documentados até aquele período o relato é importante porque pela primeira vez as testemunhas de credibilidade relataram a presença de seres humanoides associados ao UFOs e tiveram tanta repercussão que eles chegaram a aos membros do parlamento australiano grupos civis aproveitar esse momento para pressionar o governo australiano em especial a força aérea sobre sua postura oficial em relação ao tema e aos relatórios recentes de boianai em 24 de janeiro de 1959 o parlamento a liberal é de caixa solicitou a mídia da aeronáutica fm osborn se o seu departamento especialmente o serviço de inteligência da força aérea tinha investigado os relatórios a resposta do ministro não respondeu a questão pois abordou o fenômeno de modo geral e superficial mais tarde o ministério da defesa solicitou que o Padre Guil fosse entrevistado por dois militares em 29 dezembro de 1959 ou seja seis meses após os avistamentos desse encontro o Padre Guil lembre-se que os militares falaram muito sobre estrelas e planetas e por fim o deixaram após o interrogatório realizado com o Padre Guil a força aérea australiana concluiu que as testemunhas as testemunhas tinham visto os planetas Júpiter e Saturno e Marte que os aparentes movimentos teriam sido ilusões criadas pelo movimento das notas presentes no céu naquelas noites investigações posteriores realizadas pelo astrônomo J. Heinke refutaram as explicações da força aérea australiana pois o tamanho do objeto observar até era muito maior era muito superiores do planeta e seu brilho máximo é outro caso de S. Long o J. Long é um norte-americano que descreve várias casas de abdução ao longo de sua vida o primeiro de ter ocorrido em 1957 aos cinco anos de idade quando ele morava em Rogers Valley Teneci Estados Unidos naquela ocasião Jess Long estava em companhia de seu irmão John Long eles estavam no terreno da propriedade quando observaram atrás de um morro uma espécie de casa arredondada e um homem bem alto parado ao lado dela este estranho personagem carregava uma vara ou bastão em sua mão na qual saiu uma luz que paralisou os dois irmãos neste momento os dois irmãos perderam a consciência somente muitos anos depois foi explorada a hipnose com a hipnose de S. Long lembrou-se de ser levado para dentro do objeto circular que era na verdade uma nave pousada no local ele foi separado do seu irmão que foi levado para outra sala Jess foi despido e ao ser colocado em sobrou a mesa percebeu que ela que ela era muito fria em seguida eles fizeram uma inspeção visual em suas pernas e posteriormente colocaram um pequeno implante em sua canela esquerda na sua canela esquerda ficou a marca no local onde o implante médico onde o implante foi colocado esse mesmo local gerava dor e desconforto hábitos e no 1981 Jess procurou médicos ortopedistas que retiraram o implante cirurgicamente que foi posteriormente analisado esse objeto tinha aproximadamente 1,5 cm e tinha característica muito interessante tais exames revelaram que esse pequeno objeto visualmente semelhante ao vidro era composto de silício, cálcio 22%, fósforo 6% e enxofre 24,4% vista ao microscópio do objeto parecia como faves de abelha aquecida a 5.000 Fahrenheit também constatou-se que tal objeto emitia ondas de rádio quando atingiu a propriedade as abduções se tornaram mais intensas e assustadoras ao abduzido ela seguia um padrão característico observado em inúmeros outros casos a maioria dos meus rápidos era muito semelhante ao me levar para o seu aparelho iam por um corredor me punho sobre uma mesa plana era paralisado pois gritava chutava não queria estar ali as experiências incluíram uma extração de esperma este é o procedimento mais traumatizante me causou muitos problemas pois me forçaram a copular com o que parecia ser uma fêmea em 1990 Jayce passou por uma experiência de abdução porém com elementos diferentes ele estava dirigido na Califórnia para New Orleans perto de Albuquerque no Novo México durante a viagem do carro foi levitando foi levitado da estrada com Jayce saindo no volante o veículo foi puxado para dentro de uma nave onde ele viveu uma experiência impressionante fui levado para o aparelho e colocado sobre a mesa então me mostraram um bebê e disseram esse é seu filho havia outras nove crianças ali olharam para mim e vim que eram minhas cada uma das crianças enfileiradas veio até mim tocou minha mão e me olhou bem nos olhos e saiu da sala a mensagem que sentia delas era estamos bem obrigado seu irmão Johnny abduzido junto com o Jesse em 1957 concluiu os estudos mas não chegou a cursar a faculdade porém Johnny tinha uma inteligência acima do comum tinha conhecimento profundo sobre engenharia ele construiu uma casa próxima à localidade da abdução essa casa tinha um formato semelhante ao objeto que raptou os dois irmãos em 1957 o relato de Jayce Long encontra similaridades com inúmeros outros casos como Antony Villas-Bose, Kate Davis, Betty e Débora e Antony Nelson Tasca oi 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 tem! oi 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 Outro caso, o caso das Duas Pontes, o Rivalino Mafra é um dos mais integrantes da casuística Ufológica Brasileira, o rei de 19 e 20 de agosto de 1962, constitui ainda o uso em um mistério Tem como protagonista Rivalino Mafra e Raimundo Mafra, pai e filho, que moravam na zona rural de Diamantina Rivalino desapareceu misteriosamente, deixando desamparados seus filhos Raimundo, o mais velho que teria testemunhado o desaparecimento, escreveu um estranho fenômeno Provocado por dois pequenos objetos voadores Pouco tempo depois, restos mortais de uma pessoa que são rapidamente atribuídos a Rivalino Mafra São encontrados nas proximidades do local do desaparecimento, aumentando ainda mais o mistério em relação ao caso Em agosto de 1969, o relato de um menino pobre, analfabeto e tímido, provocou o celeiro na cidade de Diamantina É percutido em todo o estado de Minas Gerais e além de seus milunites Raimundo Aleluia Mafra, de 12 anos, ófio de mãe, auxiliava seu pai Rivalino Mafra da Silva Na suas atividades de caçada e garimpagem, responsabilizando-se também pela assistência a dois de seus quatro irmãos menores Situado em duas pontas do distrito de Diamantina da estado de Minas Gerais A residência da família Mafra era um casebre completamente isolado Por desenho de vezes, o menino repetiu seu relato ao tenente Wilson Lisboa, delegado de polícia do município Ao juiz de direito, aos médicos, sacerdotes, jornalistas e a um sem número de pessoas Que, apesar de refugarem a versão de Raimundo, ficarem impressionados com a sua coerência e tranquila convicção Alegava que seu pai Rivalino tinha desaparecido antes seus olhos, cercado por um redemoinho de poeira amarela Levantada por dois pequenos objetos, postados à porta do casebre E chorava mansamente, convencido de que seu pai jamais voltaria Logo após o desaparecimento, seu pai Raimundo procurou vestir seus avizinhos E foi chamar o senhor João Madalena de Miranda, funcionário de uma fábrica de distância Chegando este amigo ao local da desaparição, uma clareira de terra batida Uma clareira de terra batida, notou que ele parecia ter sido cuidadosamente varrido Numa área cujo raio mediu 5 metros As buscas Já subaram a direção da polícia e a mantina, começaram no mesmo dia e continuaram por muito tempo Cães adestrados pela polícia militar, chegaram a Belo Horizonte Mas não encontraram rastro do garimpeiro Os voos de aves e de rapina eram acompanhados atentamente como possível indício para a localização do corpo de Rivalino O cônigo José Ávila Garcia Rigade de Almantina, apesar de não acreditar na versão do menino Revelou que na semana antecedente ao desaparecimento de Rivalino Um funcionário departamento dos Correios Atléticos, senhor Antônio Rocha, vistou duas bolas de fogo Voando em círculos, a grande velocidade e baixa altitude Exatamente, sobre duas pontes, onde residiu o garimpeiro O senhor Antônio Rocha confirmou ao repórter o diário de Minas, esta comunicação Após exame clínico efetuado em Raimundo O médico doutor João Antunes de Oliveira revelou nada ter descoberto de anormal Além do estado de desnutrição, o menino apareceu em boas condições mentais Por iniciativa de juizade de menores, Raimundo foi conduzido a Belo Horizonte Pelo comissário Antônio da Cruz Nesta capital, ele repetiu a história com os mesmos detalhes Inclusive para o Cicoane Antes de interná-lo no João Pieiro Instituto para Proteção e Instrução de Menores Desvalidos O juizado providenciou o exemplo psiquiátrico e teste psicológico Cujo resultado em nada contribuído para solucionar a questão Depoimento do menor Raimundo Alelui Máfra O Cicoane em 38, 1962 Diz Raimundo que cerca das 20 horas de 19 de agosto deste ano Encontravam-se com seu pai, rivalinho Máfra da Silva Num cômodo de sua residência, onde dormiam dois de seus quatro irmãos menores Ele e o pai achavam-se agachados em torno de um pequeno fogo que fizeram num chão de terra batido do quarto Próximo à porta ligavam o mesmo na cozinha Em certo momento seu pai chamou-se Seu pai chamou a atenção para uma sombra escura e indefinível Que deslizava silenciosamente pela cozinha na direção de um outro cômodo Essa silhueta foi descrito como dentro de quatro pernas Em seguida o senhor rivalinho levantou-se indo até a porta por onde a sombra se mostrara Ou um pouco além, nada conseguindo divisar O menino admitiu que o medo poderia ter impedido ao seu pai em uma revista do resto casebre escuro Mas garante que as trancas internas das duas únicas portas, uma da cozinha e outra da sala, estavam fechadas Voltando para o quarto, o senhor rivalinho viu-se na impossibilidade de dormir Assim como a seu filho Em certa altura ouviram ambos as vozes humanas grossas e enroladas Citando o nome do senhor rivalinho Dizendo que tão logo iam matá-lo Tão logo saísse de casa Ouviram também um ruído semelhante ao de um despertador Provenido de fora da casa O garimpeiro e seu filho atravessaram a noite sem dormir Às seis horas da manhã, no dia seguinte, 20 de agosto, segunda-feira Raimundo preparou-se para sair de casa Buscar a montaria de seu pai No terreno américo Ao abrir a porta da cozinha que dá para o terreiro Deparou com dois pequenos e estranhos objetos pousados no solo a poucos metros Da porta de distância Deferindo na cor Eram identes quanto à forma e tamanho Ambos tinham forma avalada e mediam de 40 a 50 centímetros de diâmetro No diâmetro maior A assistência do pequeno apêndice Numa das extremidades de cada objeto Conjugada à forma dos mesmos Faz lembrar Raimundo a figura de tatuos Estes apêndices do tamanho de um dedo Tinha forma tabular Tubular Segundo a descrição do menino E tal Qual rabicho Projetava-se por parte Das parte traseira dos objetos As quais estavam um pouco suspensas no solo No momento em que Raimundo No momento em que Raimundo As percebeu Estes apêndices apontavam para a porta Ou seja, para a sua pessoa Em seguida, quando o senhor Rivalinho chegou à porta Atendendo ao chamado Do seu filho Os tubos apontavam para a direção oposta Indicando que os objetos teriam virado Um dos objetos Era inteiramente negro Fosco O outro era rajado De branco e preto Com listas iguais Em largura e traçadas Transversalmente Ao diâmetro maior do objeto Esta descrição foi feita pacientemente Com o auxílio De um retrato falado O senhor Rivalinho Logo ao pecedor De dois objetos Colocados lado a lado Um metro do outro Admirou Soltando a frase Que será isto? Recomendou ao filho Que não saísse Pela porta E tendo ainda na mão A faquinha E o fumo Que preparava Seu cigarro de palha O senhor Rivalinho Aproximou Soltamente dos objetos Afirmando ao seu filho Que ele não parecia Demonstramento A aproximação De Rivalinho Os dois objetos Se uniram lateralmente Com um som surdo E começaram a girar Em conjunto Velozmente Levantando Logo um redemoinho De poeira amarela A qual envolveu Raimundo Se atingir seu filho Ele declarou Que além do surdo Ruído Durante o choque Dos objetos O único ruído Que ouviu Foi o zumbi Do vento Que levantava A espiral De poeira Tendo o oeste Impedido Que Raimundo Enxergasse Tanto os objetos Quanto seu pai Que não reapareceu Quando cessou Redemoinho Comentários Do Sione Após meses De investigação Infrutiva Sujou a notícia De que O esqueleto De Rivalino For encontrado No jornal A estrela Polar de Amontina 10 de 3 de 1963 Afirmou Que no dia 3 De carnaval 1963 Cinco caçadores Encontraram Bem perto Do caselo De Rivalino Em lugar Difícil acesso A sua orçada Caiu por terra Ou contra a carrocinha Falta agora Esclarecer o ré Diz o jornal Em verdade Diremos nós Que o resto Que faz clarecer Praticamente tudo Se não vejamos As explicações convencionais Se reduziriam a duas Rivalino Teria fugido Ou teria sido Ritima de um Sequestro Ou assassinato Primeiro caso A história apresentada Pelo filho Seria um álibi Inspirado pelo próprio Rivalino Para cobrir a sua fuga Segundo Seria um álibi Engendrado por criminosos Nos dois casos Portanto Haveria participação Do filho Para cobertura De um episódio Que estranhamente Contraria o interesse E a segurança Do mesmo Ele demonstrou Gostar do pai E acabou ficando Sozinho Com dois irmãos menores De qualquer forma Estranhas Que sua notória Timidez e inexperiência Não o levasse A vacilar Em qualquer ponto Os repetidos depoimentos Que teve Que prestar Polícia Juízes Sacerdotes Médicos Jornalistas Finalmente Fofólogos Do Sion E da Sociedade Brasileira De discurador Doutor Walter Buller Mas estranha ainda Se a história Do menino É inteiramente Frutudo E alucinação Como explicar Que o exame Desse que há Não tenho revelado Os sintomas Correspondentes Pergunta Como explicar Que o menino Tenha projetado Um ambiente Contê os Intrapsíquicos De implicações Tecnológicas São avançadas E relativas Ao tipo De fenômeno Na qual Jamais ouviu Falar Pergunta Na literatura Específica Dos discuradores A referência A diminutos Objetos Telecomandados Semelhantes Ao descrito Pelo menino Pela raridade De suas fontes Tais referências Tais referências Tais referências Mantiveram Praticamente Restrita Aos especialistas Sendo obviamente Inacercílios A criança Analfabesta Do meio rural Outro ponto A explicar É a presença De objetos Aéreas Não identificados Nas proximidades Do caso É de Rivalino Uma semana Antes Do seu desaparecimento Assim como Mais extraordinária Varedura Do terreiro Onde ele Ocorreu Quanto ao esqueleto Encontrado Se encontrado Que tipo de exame Possibilitou Relacioná-la A Rivalino Se a ossada Foi descoberta Perto de sua Moradia Seis meses depois Como se explica Que seu cadáver Não fosse encontrado Após dias De buscas Minuciosas Enquanto era Devorado Por urubus E outros animais Necrófagos Pergunta O cadáver Não seria Consumido Por animais Se estivesse Enterrado Mais Então O prazo De ser Mesmo Seria Insuficiente Para que Se resgatasse Apenas O esqueleto Limpo Caso este Seja realmente Caso este Seja realmente Rivalino Nesta A hipótese De que Sua carne Tenha sido Consumida De forma Total E quase Instantaneamente Por meios Não convencionais Parece Portanto Que no caso Duas pontes Tudo resta A explicar Segundo o blog Arraial Do Tijuco Da cidade Diamantino O esqueleto Teria se encontrado Por Paulo Duarte E Chico Prato Em uma fenda De pedra Teria se identificado Graças a um cinto O blog Não explicou O grau de proximidade Entre aqueles Que descobrirem A Ossade Rivalino Mafra Também Devemos Levar em conta Que numa época Conturbada Em que Vigorava um regime Militar Notícias Que poderiam Ser gerar Preocupação E agitação Era rapidamente Combatido Pelas autoridades Sendo assim Um cenário armado Com um Ossade Identificado como De um desaparecido Posicionado em um local Propiceiro Bastante útil Numa manobra De silenciamento Se divulgar De forma apropriada Seja como for O caso Chamou a atenção Da força aérea Brasileira Que registrou o episódio Através de um relatório Emitido pelo Ofologista Rúvio Brande Aleixo Que ilustra Este artigo A Sociedade Brasileira De Discos Nadores Fundada em 1957 Foi uma das primeiras Instituições De Pesquisa Ofológica Brasileira De maneira De maneira séria E incisiva De 1916-1982 O presente artigo Foi compilado A partir do boletim Número 30 Agosto de 1962 E fevereiro de 1963 O Diário de Minas Do dia 26 e 28 de agosto de 1962 E a última hora E a última hora No dia 28 Todos os de Belo Horizonte Bem no dia 29 A tribuna da imprensa Luta Democrática E jornal Desta capital Em reportagem Lustrata Com fotografias Noticiaram Em localidade distante Serviço de 30 Km de Diamantina Lugar erro Mato próximo 40 minutos a pé Ainda De Biribiri Um menor de 12 anos Ao sair de casa Entre 6 e 7 horas da manhã Ele separou Com duas bolas de âmbito Aproximadamente 40 cm Colocados no chão Em frente à porta De sua casa Chamou o pai Rivalinho Mafra Que ao se aproximar De tais bolas Segundo informa O garoto Foi envolvido Com a forte redemoinho De ar Que levantou O pó Dificultando-lhe A visão Entremente Seu pai desaparecer Segundo pode verificar Quando serenou O movimento no ar Diz ainda Os jornais Que o delegado De polícia Procurou em vão Descobriu o paradeiro De Rivalinho Mafra E providenciou A realização De tais psicológicos Para verificar Que razões Encobriram As afirmações Do menor Naturalmente Que a sociedade Claseira de Desculados Não conversou Não conservou Indiferentemente Diante dessa notícia Dirigindo-nos A Diamantina Incluso Ocasão indiferente A primeira Em 3 de setembro Doze semanas Após o desaparecimento Que Rivalinho A segunda No período De 19 de dezembro 1962 O drama Do menor Que já era Of de mãe E repetidamente Privado Do convívio O convívio Paterno Por um lado E por outro Inesperadamente Centro De atenção E controvérsia Não só Do público Como da imprensa Que frequência Interrogatórios Interrogatórios Da imprensa Falado e escrito Passou a Preocupar As autoridades Acreditamos Que movido Pelo desejo De protegê-lo Foi que o senhor Juiz de Diamantino Determou a internação Do menor Ao Instituto do Estado Mas também Devemos reconhecer Que esta Controversa Curiosidade Do público E da imprensa Se tornaram Fator de negar Valor Na difusão Do estranho Acontecimento A propósito Do desaparecimento Irrevalendo Contudo O senhor Francisco Prado Seu amigo Que era Seu hábito Aos domingos Caçaram Paca Nos corredores Nos fórregos Vizinhos Entretanto Na sua casa Foram encontrados Chapéu Rolo De fundo Canivete Carteiro Que o fez Supor Uma saída Emprevista Também A tiradeira Do menor Parece Permanece Na casa Abandonada Como a indicar A pressa Dos que dela Saíram Afirmou-nos Ainda Francisco Prado Que Irrevalendo Era uma pessoa Normal Sem vício Ou inimigos Acrescentando Que naquela Região Não há crime Organizado Apenas Parcional O motorista Pio Miranda Que nos levou A primeira vez A visita Acabando Irrevalendo Foi o mesmo Que lá Conduziu O menor Bem como As autoridades E repórteres Da ocasião Em que se pôde Vê ainda Uma roda De 1,5m de âmbito Num chão Limpo Como se tivesse sido Varrido Cerca de 1,2m Da porta De casa Onde se vê Abobras Que marcam A posição Das bolas No lugar Do famoso Edmoinho Não constituí O tarefa Difícil Para nós Entrevistar O menor Só em dezembro Quando já retornávamos Ao Rio Conseguimos fazer Por deferência Especial Doutor Doutor Jazon Allen Garcia Neuropsiquiatra Neuropsiquiatria Não é nossa especialidade Entretanto Podemos Observar Que o menino Se manteve Absolutamente Coerente Com as afirmações Que já conheciamos Através dos jornais Deus ainda Por menores Desenhou as duas bolas Achatadas De dião Aproximadamente 40cm Uma preta E outra Ilustrada De branco e preto Ambas com um rabinho Para baixo De 2cm Estas bolas Se chocaram Repetivamente E automaticamente Quando seu pai Delas se aproximou Não se ouviu o barulho Apenas um chiado E levantamento de pó Que ele obscureceu A visão Por uns 5 segundos Conforme podemos calcular Pela narrativa Do menor Conta ele ainda Que estranhas ocorrências Levaram o pai e filho A velar A velar E conversar A noite toda Em seguida Ao desaparecimento Do pai O menor E seus dois irmãos Pequenos Apavorados Foram morro Acima E se reputearam Em casa De uma vizinha Contando-lhe Que havia acontecido A princípio Não deu ela Importância E que só fez Mais tarde A vista Da insistência Da afirmativa Dos meninos Resitou-se Que relacionada Ao caso Biribi Foi verificada A presença De discos nadouros Nos céus De Diamantina Dois dias antes Do desaparecimento De Rivalinho Mafra Civilizações Do espaço Visitando a Terra Inscrevazes DesdeImesto